Estou bordando este risco do Fusca, e aqui eu vou fazer um conserto. Eu estaria fazendo esta carreira, e eu tenho um pedacinho que faltou aqui, ó. Então, eu vou consertar. Meu gato já está aqui conosco. E eu já estou dando um pulo do gato em homenagem ao Fígaro, nosso gatinho, que já está aqui. Tá vendo como eu já consertei? Depois, você tem a opção de voltar e ver. Eu havia dado um pontinho, e ficou faltando ali um pedacinho de nada. Eu saí no meio aqui da trama, e fechei. Agora, eu vou sair daqui, e vamos continuar. Mas, hoje, eu quero fazer o ponto cheio, porque estão me pedindo um pouquinho o ponto cheio, que tem um pouco de dificuldade. Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui todo. Eu estou fazendo com dois fios de molinê. Eu uso as linhas da Coutos Corrente. Então, assim, eu fiz aqui o pontinho, poderia desmanchar e corrigir. Você tá vendo aqui? Vou puxar um pouquinho mais a câmera. Ó, tá vendo que tem um branquinho, mas é uma coisinha de... Ai, achei que absurdo. Não, só tô te dando as dicas, né, de como você pode consertar isso aqui, fazendo nessa técnica. Então, eu vou vir aqui, eu daria o ponto aqui, certo? A linha tá pra baixo, eu daria o pontinho aqui. E eu vou sair aqui no meio, assim. E coloco a minha agulha aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Vou fechar aquele espacinho que ficou e pronto. Não é muito o meu habitual de usar a perlê pra fazer este matiz, mas você pode usar, pode fazer. Com aquela mais comum que nós utilizamos pra fazer o crochê, por exemplo, ela não tem um brilho muito legal, né? A linha mais comum que nós utilizamos para um crochê, ou enfim... Ela não tem um brilho, né? Então, às vezes, dependendo do trabalho, você tem muito trabalho, muito mais um trabalho no bordado. E aí, você não vai ter aquele resultado que você queria, por conta da qualidade da linha. Não que seja linha ruim, mas é uma linha que não tem brilho. Entendeu? Então, eu aconselho você a avaliar qual ponto você vai fazer. Ai, mas eu quero trabalhar em contornos, num pano de copo. Beleza! Eu quero fazer num jeans, quero fazer numa camisa. Agora, se você vai fazer uma coisa um pouquinho mais fina, eu já dei uma consertadinha aqui também. Se você for fazendo uma coisa um pouquinho mais fina, eu indico que você use ou as moulinês ou a perlê. Que elas têm um brilho um pouquinho mais intenso, né? Tem realmente, são cores firmes que não desbotam. Então, eu já fiz teste, né? De colocar na candida, na água sanitária. E a toalha, por exemplo, eu bordei uma vez um bordadinho e eu fiz... A toalha ficou feia e coloquei lá na candida de azul. Ela ficou branca, mas o bordado continuou exatamente no tom dele. Tá bom? Então, eu só aconselho isso. Então, aqui, essa parte aqui do fusca de matiz, eu já terminei. Então, aqui, elas são as janelinhas. Então, a gente poderia colocar um cinza. Eu vou até pegar aqui pra mostrar junto com vocês. E eu escolhi também. E aí, vocês vão pensando junto comigo. São dentro da cartela... Esse é o 47. Da cartela da Colts Corrente, que é das moulinês, né? As meadinhas. Que eu enrolo aqui nas paquetinhas. Essa aqui é o 9046. Ele não é tão vermelho. Se eu pegar o 46, você vai ver que é aquele vermelhão, né? Nem peguei aqui. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Eu prefiro trabalhar com o bastidor. Por quê? Por isso que eu entorto a agulha. Porque eu tenho mais firmeza e vai ficar mais certinho o ponto cheio. Então, eu vou começar aqui desse lado. Quando eu... Não faz mal que você coloque o seu bastidor em cima do seu bordado. Depois você retira a hora que você terminou de bordar. Não deixe dias, semanas, né? E aí, o que que acontece? Eu vou começar aqui pelo paralama. Porque aqui ele vai vir. E depois ele tem essa parte reta aqui também. Então, você pode... É... Fazer reto aqui assim. Eu pretendo mostrar pra vocês... As curvas que nós trabalhamos com o ponto cheio também. Então, eu vou só dar uma consertada aqui. Só pra me guiar. Depois tem todo um detalhe que a gente vai passar por cima. Né? Aí, fica a seu critério. E eu, normalmente, todo ponto cheio eu vou começar pelo meio do trabalho. Por quê? Porque eu tenho uma segurança pra onde eu vou. Então, eu posso ir do meio reto assim. Como eu posso ir do meio e ir seguindo a curva e fazer este aqui. Se eu começo daqui e eu não tenho uma segurança muito grande no bordado que eu tô iniciando. Ou eu estou voltando. Eu tenho muitas pessoas que estão se incentivando, né? Eu estou proporcionando um incentivo pra que as pessoas voltem a bordar. Ainda mais nesse tempo que nós estamos reclusos ainda, né? Dentro dessa situação que estamos vivendo no mundo. Então, muitas pessoas estão se incentivando. Incentivando mesmo pra poder voltar ao bordado. Tenho recebido bastante feedback com relação a isso, né? Então, se você tem uma certa prática... Não é que não pode começar pela ponta. Mas se eu começo aqui assim. Eu tenho que dar a curva. E eu não conseguir dar a curva. Quando chegar aqui, não vai dar certo. Então, você pode fazer uns riscos pra te orientar. Eu quero que este meu paralama, ele vai ficar assim, ó. Ó.